O Senhor é o nosso escudo, igreja Ele é a nossa proteção Ele é o nosso guia Toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova Já vi fogo e terremotos Quantos problemas Vento forte Que passou e você está aqui Glorificando o nome de Jesus Já vivi tantos feridos Já vivi tantos feridos Mas a tua voz me acalmou A sua voz me acalmou Todas ordem às estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto tão segura No teu colo altíssimo Que se fechem diante da tua voz Que se fechem diante da tua voz E a semestade se acalma Na voz daquele que confiou Pois a palavra é pura Escudo para os que nem me creem Eu me sinto tão segura E ao avergonho Sem forças Que se fechem diante da tua voz Tua doença Em culpa Que se fechem diante da tua voz E a semestade da tua voz E a semestade se acalma Escuto para os que nem me creem E a semestade da tua voz E a semestade da tua voz E a semestade da tua voz